CIDADE NO BRASIL Sim! Oi! Sim, amor! A gente não vai bater? Batiza! A gente não vai bater? Fala alguma coisa, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, exatamente diferente de espécie, mas exatamente na mesma hora. A gente fala comigo, mas a gente não pode falar comigo. Oi! Oi! Eu quero filmar a gente descer no chá. Ah, não, eu quero agarrar.